Olha, eu já dei uma ideia aqui, e eu quero passar essa ideia novamente, porque acho que as pessoas esquecem. Qual que é a ideia que eu já dei? É o seguinte, você vai ser aí presidente de... como é que fala esse negócio? Sindicato? Vai ser presidente de sindicato? Vai representar alguma associação? Vai ser presidente de bairro? Vai ser presidente de bairro? Quer ser presidente de quadra? Não pode ser filiado a partido nenhum. Não pode. Não pode ser filiado. Só isso que eu acho. Quer ser presidente aí da associação do não sei o que lá, dos câmeras de televisão? Não pode ser filiado. Quer ser presidente da associação dos que ficam aqui no programa do Marcão assistindo? Tem seis aqui agora, né? Só assistindo o programa aqui dentro do estúdio? Não pode ser filiado. Quer ser presidente lá da quadra não sei o que? Não pode ser filiado. O que que acontece? Você vai fazer uma matéria como essa? A gente foi lá no Taquari conversar com o povo. É, conversar com a população. Aí aparece uma pessoa ligada a político lá, cheia de dar, porque é um absurdo, pá, 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 pá. Aí você descobre depois que quem financia o cara, quem participou da eleição lá do pessoal do sindicato, da associação lá do Taquari, são políticos. Aí não dá, né, gente? Aí o que que você faz? Você tira a fala do cara. Aí eu falei, vamos tirar a fala do cara, porque o cara tá falando em prol do grupo político que ele representa. Vocês têm que ficar de olho. Vocês são moradores de, ó, de quadras, de bairros, é, como lá no Taquari. Mexeu com política, presidente de bairro não pode mexer com política, gente. Tudo que vai falar desvia para o outro lado. O cara quer trabalhar para a comunidade? Então trabalha para a comunidade. A gente vai lá no Taquari para conversar com o povo. O que que o povo tá achando do prefeito morar lá? É? Então, hein, deu um show aí, rapaz. Tem muita política aí, que os caras só falam. Fala o prefeito, como profissional, executivo, empresário, tá se saindo bem. Vou morar no Taquari, só sai de lá quando asfaltar. Ah, mas é demagogia, é isso, é aquilo. Casa do prefeito tá lá. Agora, só porque o cara vai morar no Taquari, não pode ter um ar-condicionado? Aí o cara vem falar aqui, ah, eu mandei tirar. Opinião tendenciosa aqui no programa, não. Põe na tela aí. A casa onde o prefeito de Palmas vai morar é esta aqui, no Jardim Taquari. Passou por algumas reformas, já está quase pronta. E ele garante que no dia 8 de setembro vai se mudar aqui para o bairro. Os moradores ficaram surpresos com a atitude do prefeito municipal. Isso é bom para a população daqui, né? Se realmente ele vir para cá e trabalhar, ver o lado do povo, para melhorar a situação de Taquari, isso é bom. Moradores passam em frente à casa do prefeito. Ficam admirados. Não imaginavam que a história do bairro mudaria com a chegada do gestor por aqui. É uma surpresa, muito grande, porque é muito difícil a gente ver a situação dessa e um prefeito se morar num setor desse, igual a Taquari. A gente fica muito empolgado porque com certeza vai melhorar para nós. Você acha isso? Eu acho que sim. Você acha que não está se aproveitando no meio da situação politicamente ou não? Eu acho que um pouco pode ser, mas eu acho que na realidade tem que ser assim mesmo. Tem que compartilhar com o pessoal que deu o voto para ele de confiança. Com certeza, querido. Ok. O fato de um prefeito ter um grande centro lá para morar e morar em uma periferia da capital. É um bairro que não tem toda a infraestrutura como outros bairros mais sofisticados do centro, né? Mas como você acha que isso não seria um aproveitamento político, na sua opinião, como cidadão? Não, eu acho que não. Porque, tipo assim, o foco dele é, tipo assim, período de campanha, sem ser campanha, ele sempre gostou daqui. A casa fica na avenida TNE 22, logo na entrada do bairro, que tem apenas um lado asfaltado. A residência, que é alugada, também está do lado de uma outra rua, que também não tem asfalto. Quem vai ser vizinho do prefeito está animado com as promessas de que ele estará tentando resolver a situação dos moradores. Como morador ilustre, o prefeito vai enfrentar muitos desafios por aqui. Um deles é a falta de infraestrutura. A maioria das ruas dos bairros não são asfaltadas. Nessa época do ano, a poeira é para todo lado. Mas ele preferiu vir morar aqui do lado de nós, junto com a poeira, para você ver que ele está do lado do povo. Então, Leandro, você é vizinho do prefeito agora. Você imaginava ser vizinho do prefeito? Nunca imaginava que fosse ser vizinho do prefeito, não. E você acha que ele vai cumprir essa promessa de só sair daqui quando deixar as ruas todas as asfaltadas? Rapaz, eu não sei. Sei que ele falou que disse que vai, né? Mas se vai fazer o serviço ou não, né? É esperar pela boa vontade dele, né? E dos políticos que têm poder para isso. Porque a gente, como a população, só espera a befeitoria, né? Segundo o próprio prefeito, a falta de regularização fundiária do Jardim Itacoari é um dos fatores que impedem a chegada de obras como drenagem e asfaltamento de ruas. As reclamações em relação à falta do asfalto têm sido mostradas frequentemente pela TV Record Tocantins. Isso é muito difícil para a gente que mora aqui, é muito complicado, a poeira é muito grande, o buraco, você está vendo a rua, como é que está a situação, é muito complicado para nós que mora aqui.